O bagulho não durou nem uma hora 100% putaço, 100% putaço Tô como fi, tô como Parecendo que mataram meu cachorro aqui ó Parecendo que mataram meu cachorro aqui ó 100% putaço 100% puto 100% puto Puto Ei você, quer ter mais vantagens Em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Gente, o Control Shot tá de volta Então se você acompanha o canal, já sabe o que é Corre, já garante o seu Pra quem não sabe, o Control Shot é esse aqui ó Ele é simplesmente o melhor acessório que existe pra controle No caso, você coloca ele aqui ó Embaixo do analógico E ele vai deixar o seu analógico mais duro E cara, isso vai facilitar muito a mira Você vai conseguir aumentar a sua sensibilidade Melhorar a sua movimentação E manter uma precisão muito boa Então vai, já garante o seu Porque tá esgotando bem rápido Beleza? Então é nóis Tamo junto E bora pro vídeo Se você tiver um Double XP Talvez você consiga pegar mais rápido O Gold, saca? Mas como não tem Aí é foda, né? Tinha que ter um sistema Pra você pegar um Double XP de arma Aquilo é um cara? Mano, é BR Esse bagulho aí, não é? É BR, é BR BR Você não tava com o gringo lá, não? Não, eu tirei, eu tirei, eu tirei Tavam tomando um pau dos gringos lá Eu tirei o negócio Agora você tá lagando? Tô lagando, mano Caralho Ué, e a sala BR é isso aqui? Então, mano Sala BR, lago E sala gringa Eu jogo de boa, mano Nossa, eu vou ser muito cuzão Eu vou ficar aqui, velho Nossa, eu tô num lugar muito cuzão, velho Meu Olha onde eu tô, mobilete Onde você tá, velho? Vai, cadê você, velho? Nossa, eu vou nem fulendo, mano Calma aí, calma aí É isso, porra Tem que ser cuzão mesmo Pra você pegar os bagulho aqui, viado Tem que ser cuzão mesmo Senão não dá certo, não E você sai do canto Camperzinho de bosta Mano, vocês não têm noção O tanto que eu tô tendo que tryhardar nesse jogo, velho Mano, parece que tá valendo 100 mil dólar essa porra, velho Na moral Eu tô tendo que pegar uns pixels assim, ó Eu tô pegando uns pixels que eu não devia pegar no multiplayer, sabe? Multiplayer é pra você correr e atirar, mano Então, velho Nossa, eu tô tendo que pegar uns pixels insano Toda hora, mano Agora falta dois, hein Duas vezes Cinco sem morrer Jogando CS, mano Parece que eu tô jogando CS aqui Tem que ficar pegando uns pixels Toda hora Ai, ai, ai Fiquei paralisado Nossa, esse instante tá muito forte, gente Olha esse cara Ah, não Esse cara é muito tchola, velho Ô, PDN Você é tchola pra caralho, hein Sai daí, seu tcholão Quero pra onde? Lá no fundo do mapa, velho Porra, moleque Tcholão Tchola pra caralho Tem um cara no mesmo fixo daquele lixo lá de Maima Pra falar outra palavra, velho Tem um cara Ah, tomei, tomei Tomei TK, então tu vai tomar TK também, porra Matou de graça, velho Olha lá, o tcholão tá lá ainda, ó Cara, eu tô curtindo, velho É legal, porque é COD novo, né Mas assim Podia ser melhor, 100% Nossa, falta um, gente Os caras morrem pra mim e ficam falando Corvo Pegamos, pegamos, pegamos Pegamos, pegamos Falta só uma agora, guys Falta só uma desse tipo Cinco sem morrer Cinco sem morrer, hein, guys Bora Não, não, não Depois, depois Rei dos tcholas Gostei dessa tag Lembra do gibão? Lembra do gibão? Lembro Aqui é do gibão Aqui é do gibão Caralho, mano Aí sim Olha Olha Mobilevers, brabo Brabo demais Mobilevers Caralho Olha Quando encerrou o negócio Eu tava com uma kill, certo? Então aqui é o seguinte Eu vou correr por aqui Mas eu não vou pra lá Eu vou por baixo Quatro Falta uma, guys Cinco Porra, caralho Pegamos Porra De cinco Gold não, né Gold não Peguei a challenge lá Mais chata do jogo, velho Ah, tá, mano Nossa, cinco kills Sem morrer Vinte vezes, mano É vinte vezes Que você tem que fazer Essa porra Caralho, mano Sei nem como é que joga Mais o jogo direito Agora eu tenho que matar Os caras no red glitch Tem que pegar os caras Full red glitch Saca Nossa senhora Vou chamar meu helicóptero Que não quero nem saber, mano Chope meu helicóptero Eu quero nem saber, mano Agora eu tô on fire também, ó Porra On fire On fire 100% on fire, mano Vou invadir o respawn dos caras aqui, ó Tomei Bora, helicóptero Bora Nossa Já quebraram meu helicóptero, ó Agora não durou nem uma hora 100% putaço 100% putaço Tô como, fi Tô como, fi Parecendo que mataram meu cachorro Aqui, ó Parecendo que mataram meu cachorro Aqui, ó 100% putaço 100% puto 100% Puto 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 pra caralho Puto Porra, mano Venha, caralho Venha Vamos ver se eu não vou pegar esse gold 100% puto, mano Venha Eu preciso matar um cara no red glitch Obrigado Tem challenge, mano Olha o tanto que os caras é doido nesse jogo Os caras puseram o challenge Precisa matar a gente em red glitch, mano Você tem que matar um inimigo num red glitch, saca? 100% puto que eu tô, mano Nossa senhora O gold mais puto da história, mano Deixa eu usar meu vantolo aqui Mano, eu vou soltar uma centrigan aqui Troll Mais troll Todo mundo que passar aqui vai morrer, ó Quero nem saber Aqui é troll mesmo Troll 100% troll Só bora Nós perdemos bravo Assegurando bravo O caral negativo Avião espião inimigo chegando Não, agora que eu não preciso mais da missão Tô matando cinco caras que ia doidado Ó a mobilete Agora que eu já peguei tudo Agora tô como? Destruindo todo mundo Porra Quero saber dessa porra Mas não Quero gold na minha mão agora Nossa, gold Nossa, o regasco que eu tô dando nos caras, velho Tá de outro mundo, velho Puta merda 64kg de pistolinha Quero nem saber, mano 100% puto, velho Na fúria, mano Que consegue os bagulhos Na fúria, velho Ô, eu tô pegando esse gold na força do ódio, velho Mano, tanto puto que esses caras campeirando, mano O jogo ruim do caralho, lagado, mano Nossa, mano Tem que chegar no pique, velho Pra lá Putina da puta Aí tá esperando Quero nem saber, mano Quero nem saber, mano Vou pegar 70 kills aqui nessa porra, velho 70 kills aqui nessa porra, mano Tô com 67 já Deixa eu te pegar na B aqui, ó Porra 71, mano Bora Bora, bora, bora 100% puto, mano Ó 100% puto É uma bala É uma bala Poucas ideias Uma bala pra cada Uma bala É o melhor car do Brasil O car É o É o O mais puto do Brasil Nossa senhora Caralho, mano Nossa, essa partida foi Ó Filé Vou postar essa partida 100% puto vai ser o título O processador tá a caminho Semana que vem Aí sim, Gustavo Fala Mais uma partida daquela lá, mano Vou 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 dar uma pausinha aqui E tomar um calmante, velho Tá ligado Aí 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 Mano, eu tenho que matar os cara que tão em red glitch, velho Isso é foda, aí eu preciso stunar também, pegar os cara stunado A gente tá na liderança Isso, esse cara tava no red glitch, ó Esse cara aqui deu certeza Mas eu tô começando a aprender a jogar o jogo, saca? Mano, cês tão achando que esse jogo aqui é arcade? Tem nada de arcade nisso aqui, mano Finge que cê tá jogando CS Pegando os pixels assim, ó Os pixelsão maroto Aí cê consegue jogar, saca? Porque o tanto de camper que tem nessa desgraça, velho Cês não tem noção, mano Tem um carrinho atrás de mim ou é só impressão? Mano, na próxima tu, 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 tu tiro Eu acho que eu formo de curva, ok, mano Tá zoado, né? Tá ainda pior que o... Tá mal, tá, velho Porra, já explodiu Tira o meu EV, velho Mano, cê tem que jogar isso aqui Mas muito tático, velho Muito, muito tático Soltar minha sentinela aqui no meio Foda-se Eu tô no streak de 10, caralho Porra 100% putaço aqui pegando gold, mano Quero nem saber, velho Cês vão assistir, cês vão achar que tá fácil Mas não tá fácil, não Cês não viram tanto de raiva que eu passei aqui, mano Cês não sabem a raiva que eu passei aqui, mano Vou chamar meu helicóptero aqui Foda-se Virou spawn, né? Mudou Nossa, eu tava dançando no spawn dos caras Que lindamente, velho Sua torreta de sentinela foi destruída Mudou o respawn de novo Voltou pra lá? Voltou, voltou É 17 de streak, porra Não, 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 não Morri Ziquei, velho Zicou meu nuke